Olá, sejam todos super bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para te ensinar como fazer uma lembrancinha super rápida, prática e muito fofinha para o dia do meio ambiente, 5 de junho. Mas antes de eu te contar como fazer, você já sabe, né? Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Bom, galera, para fazer essa lembrancinha, então, você vai precisar de uma folha colorida com o desenho do planeta Terra. Pode ser impresso ou pode ser desenhado como eu fiz aqui. Depois de você ter o desenho do planeta Terra, o que você vai fazer? Você vai centralizar o desenho do planeta na mãozinha da criança, tá bom? Então, aqui eu vou centralizar o desenho na minha mãozinha muito grande. E vou desenhar. Desenhou a mãozinha. A gente vai recortar. Eu gosto muito dessas folhinhas coloridas. Elas são mais lúdicas, né? A criança gosta de coisa colorida, né? Mas você também pode fazer na branca, tá? E essa daqui, ela também é mais durinha do que a folha ofício comum. Então, ela fica mais bonitinha também. Claro, o que nós vamos fazer é mais indicado. Mas, se você não tiver, tudo bem. Pode fazer na folha ofício branca, ou coloridinha, você que sabe, tá bom? Nós vamos aqui cortar, então, a mão. Eu estou no terceiro dedo. Fica aí comigo, não vai embora não, tá? Cortando aqui, vamos para o próximo dedo. Você pode até pedir, dependendo da idade da sua turma, e como eles estão, que eles mesmos recortem. Aí vai depender da sua turminha. Se você acha que eles conseguem cortar, beleza. Se não, você recorta, tá? Aí é com você, você que sabe. Bom, recortamos a mãozinha. Ficou aqui, ó, o desenho. Deixa eu ajeitar essa pontinha aqui. Ficou meio bicudo. Pronto. Ficou o desenho do planeta Terra aqui no meio. Você pode pedir que a criança pente, né? Ou que ela escreva uma frase sobre o meio ambiente. Depois, com a fita dupla face, que facilita muito a vida da gente, que é a professora. A gente vai cortar um pedaço. Você pode até cortá-la no meio, se ela for grossa, assim, ou a minha, tá? Por quê? Porque nós vamos usar essa fita para colar aqui no palito de picolé. Então, ela não pode ser muito grossa, senão ela vai ficar sobrando, ó. Cortou, ela cabe aqui no palito de picolé. Vamos tirar o papel, pra ficar só a parte do adesivo. E vamos colar atrás da mãozinha. E está pronta a sua lembrancinha do dia do meio ambiente, dia 5 de junho. Tia Lorena, mas o que significa essa lembrancinha? Que o meio ambiente está nas nossas mãos. E aí você pode trabalhar isso com a criança. Cuidar do meio ambiente, ter um ambiente mais limpo, mais agradável, né? Ter os bichinhos preservados, que eles não fiquem em extinção. Depende de quem? De nós, seres humanos. Não jogar lixo no chão, não desperdiçar. Isso tudo está nas nossas mãos, na mão do ser humano. Então, é essa a explicação e o significado dessa lembrancinha. Super fácil, simples de fazer. Você pode fazer uma de cada cor, não é mesmo? As crianças podem pintar aqui, colorir, do jeitinho que elas quiserem. Que elas acharem mais bonitinho. E levarem para casa, com a consciência de que o meio ambiente está nas mãos delas. Então, se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe, comente esse vídeo. De qual lugar você está assistindo, aí eu quero te conhecer melhor. E também não deixe de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!